E aí o passe vem pro ataque e sai mais uma vez o Fluminense, continua um a um. Lembrando que em jogo vale a taça Francisco Magalhães, jornalista que durante muito tempo militou no jornalismo político do nosso estado, que infelizmente nos deixou em 2023. E aí a falta de ataque, bola parada, e aí o jogo parada. Cidê, você que trabalhou durante muito tempo com o nosso querido Francisco Magalhães, tem muitas histórias boas com o Magalhães, que deixa a saudade de estar sendo homenageado hoje pela FFP, Agendinha. Olha, Jota, uma homenagem justa por parte da Federação de Futebol do Piauí. Eu tive o prazer de trabalhar com o Francisco Magalhães. Ele era uma pessoa alta astral e amante mesmo do futebol piauense. Jota, conhecia todos os jogadores, desde os que fizeram história no passado, aos que estão presentes aqui, na época que ele estava conosco. Olha o passe, cruzamento, brilhou, espalmou, a cabeçada, recebou! Gol! Carlos Emanuel! Edu Fluminense! E das voltas que o mundo da bola dá, ele mal entrou no jogo, pouco tempo em jogo, pouco tempo em campo, e já na cabeçada botou o fulminante, sem chance de defesa para o goleiro Guilherme.